Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nesta videoaula a gente vai dar continuidade ao cadastro da cidade. A gente vai estar fazendo nesta videoaula a operação de novo. Ou seja, o caso quando eu quero cadastrar o novo, que depois por decorrência vai ser o salvar. Vamos começar então. Nós paramos na parte onde eu fazia a listagem dos dados. Agora eu vou trabalhar com o novo. Para trabalhar com o novo, eu vou precisar criar um atributo aqui no meu manage de BIM para guardar os dados que eu quero salvar no futuro. Ou também editar no caso. Para isso, a gente vai ter que criar aqui um atributo que vai ser do tipo cidade. Então eu vou criar até ele aqui antes. Private. Cidade. Cidade. Aí vou criar o get e set dele. Agora vai vir uma questão. Beleza, vamos primeiro fazer igual eu fiz com o estado. Com o estado, o que eu fiz? Depois de criar esse atributo aqui, eu tenho que amarrar ele com a minha tela. Então vamos abrir aqui o cidade. Vamos amarrar ele. Vamos lá então no nosso dialog. O nosso dialog está aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar aquele atributo que eu criei com os input text. Então eu vou vir aqui, vou colocar value. Vou usar o L, que é o sharp, abre e fecha a chave. Vou apertar com outro espaço aqui dentro. Vou selecionar o cidade B, ponto. Vou selecionar o cidade, ponto. Vou selecionar o nome. Então até essa parte aí é idêntico ao que nós fizemos no estado. A diferença agora vai residir em como eu vou, no caso, trabalhar quando eu tenho uma caixa de seleção. Ou também conhecido por select one menu. Todo componente que vai ler dados, ele tem um value. E o select one menu não é diferente. O select one menu, eu também tenho que pôr o value nele. Aí eu vou vir aqui, vou apertar o sharp, abre e fecha a chave. Ctrl espaço, cidade B, ponto. Escolho a cidade, ponto. Agora eu tenho que escolher qual campo da cidade que o select one menu vai ser responsável. O select one menu, eles são responsáveis por chave estrangeiras. A chave estrangeira, no caso da cidade, é o estado. Então eu vou marcar aqui o estado. Pronto, fiz a amarra do meu manage bin com a minha tela, com o meu xhtml. Só que isso aqui vai gerar para mim um problema, que nós já discutimos na aula do estado. Se eu rodar isso aqui, isso aqui vai dar no pointer exception. Só para mostrar para vocês. Por quê? Como a gente já disse lá na aula de organização objeto que vocês tiveram, vocês aprenderam que todo objeto tem que ser instanciado. Então se o objeto não for instanciado, eu não posso chamar nada dele. No caso do cidade, em nenhum momento eu instanciei ainda. Então se eu vier aqui no caso apertar novo, ele vai no caso, depois que eu mandar salvar, ele vai começar a disparar erros. Ele começou a falar, cidade retornou nu, ou seja, eu não instanciei a cidade. Então beleza, vamos fazer primeiro isso daí, instanciar a cidade. Então eu vou vir aqui, para instanciar a cidade, a gente viu que é a operação que é chamada de novo. Então eu vou vir aqui e criar public void novo. O que eu vou estar fazendo aqui? Aqui no caso, eu vou estar pegando a minha cidade e vou estar aplicando o new nela. A gente viu que quando a gente mexe no manage de bin, isso acaba sempre refletindo em uma atualização no XHTML. Então esse método aqui, eu vou ter que chamar agora no meu XHTML. Vamos vir aqui no XHTML agora. Vamos lá no botão novo, que está aqui, no botão novo. O botão novo nosso já tem um onComplete. Então antes do onComplete, ou depois, tanto faz, eu vou colocar o ActionListener. O ActionListener, lembrando, ele serve para eu chamar um método do manage de bin. Então aqui eu vou chamar a ação novo. Vou vir aqui e colocar o Sharp, abre e fecha a chave. Ctrl espaço, vou escolher o cidade bin, ponto, e vou escolher a opção novo. Você pode ou não deixar o parênteses, é você que escolhe. Então aqui, o que está acontecendo? Eu estou chamando o meu instanciador e estou ao terminar o ActionListener, ele abre a tela. Tá, se a gente rodar, assim como aconteceu no estado, a gente vai ver que ele não vai funcionar tão perfeitamente. Porque a gente precisa atualizar via a Jax algumas coisas. Então se eu vier, por exemplo, deixa ele rodar aqui. Vou apertar novo aqui, vou digitar aqui, teste, estado, esse aqui, salvar, fechar, novo. Aí ó, está aparecendo ainda o que eu digitei anteriormente. Lembrando, eu tenho que atualizar o componente. Eu tenho que atualizar, no caso, essa região aqui que o meu mouse está circundando. Isso daí nós já discutimos na aula do estado. Então eu preciso que esse painel grid seja redesenhado quando eu apertar o botão novo. Para isso, a gente já viu como fazer. Eu preciso colocar um nome para o formulário. Vou chamar ele de form cadastro. E preciso colocar um nome para o painel grid. Vou chamar de painel. Os nomes, lembrando, são fornecidos através do atributo id. Tá, agora basta no update do botão novo, eu chamar esses nomes aqui. Então agora no update do botão novo, cadê o botão novo? Está aqui. Então no botão novo, no update dele, opa, eu vou colocar dois pontos, o nome do formulário, dois pontos, o nome do formulário, dois pontos, o nome do componente, painel. Beleza. Então ele vai chamar aqui o meu novo, ele vai instanciar a cidade. Aí ele vai, ao completar, vou até colocar antes, mas eu indo para seguir na ordem. Ao completar, se bem que a ordem não importa, mas tudo bem. Ao completar, ele vai abrir a janela. E aí ele vai redesenhar o painel grid. Beleza. Vamos testar agora então. Então vem aqui, novo. Vou digitar teste, salvar, fechei. Novo. Aí ó. Agora ele está limpando o que nós fizemos. Só que ainda eu tenho um problema na minha tela. Esse estado, ele é uma chave estrangeira. E ele não está carregando nada. Então agora eu vou ter que mostrar para vocês como que a gente vai carregar os dados aqui da minha chave estrangeira. Então isso daí que eu vou mostrar agora vai servir para todas as demais. O objetivo vai ser mostrar todos os estados aqui. E aí eu filtro digitando aqui o estado que eu quero selecionar. Então sempre que eu apertar o botão novo, esse combo de estados, essa caixa de seleção. Ou melhor, o select one menu. Ele tem que vir populado. Então eu vou parar essa videoaula por aqui. Porque ela não vai ficar muito longa. E a próxima aula eu vou focar então. Então vamos parar até esse ponto aqui. Nesse ponto onde eu fiz o botão novo. E aí eu mostro para vocês como que eu populo a caixa de seleção. E com isso a gente finaliza a operação do novo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar ela. A gente se vê na próxima. Abraços. Até... Opa. Abraços.